É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, vocês são muito ruim, vocês são muito ruim. A Jessinha teve que ir lá no meu chat e implorar, falar, Mount, por favor, tudo que eu queria era subir patente. Joga comigo. Ai, que bochinha, mano. Ai, Jessinha, 10 mil reais. Agora a gente vai jogar Roblox, você falou que ia vir. Agora a gente foi pro Roblox. Tá jogando Roblox. É mesmo? É mesmo. A gente vai jogar um... Tu quer vir? Não, não, Roblox não, Deus me livre. Não, mas valorante isso aí? Jogo. Tô com o Vavá aberto aqui. Então vamos valorante, depois da verdade. Então vamos valorante, vamos valorante. Então vamos. Eu vou jogar na minha conta, eu não vou jogar sem skin, não. Se for pra passar vergonha, pelo menos eu passo vergonha com skin. É mesmo, primo. Ah, primo, mas aí a gente vai cair com uns caras muito bons. É verdade. Não, 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 vai amassar, não vai amassar. Não vai, não vai amassar, não vai. A gente não tem ganhado partida, nem contra. Não, 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 não vai amassar, não vai amassar. Prima, eu sou do São Paulo. Por favor. Primo, a gente já sofreu pra ganhar essa daqui, véi. Mano, você está exagerando, mano, é suave. O quê? Não, você não, não. Cadê o Hino de São Paulo? Foi essa partida que a gente chegou agora. Alex, o Hino de São Paulo. Alex, eu sou obediente do meu pau. Tá escutando? Pergunta pra ela o que aconteceu em dezembro de 81, primo. Alex, cala a boca. Pera aí que eu tenho que baixar a sensibilidade. Pergunta, pergunta. Cala a boca, João Querido, é o Hino de São Paulo. Vai, primo. Pergunta pra ela. Calma, tem que baixar a sensibilidade. Alex, Hino de São Paulo. Aqui está a música Hino de São Paulo. O futebol clube de maestros é aparecido no Amazon Music. Ai, 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 ai. Ai. O quê? Caralho, mas uma guitarona? Opa, Rinião. O Belisco logo começou o deathmatch. Tá por reto. Mas não chamou a eu, não quis, né? Não, tu só precisa apertar pra eu sair do deathmatch. Pergunta aí, primo, pra Alexa. Oi. Paulista. Aí, é. Alexa, cala a boca. Alexa, o que aconteceu em dezembro de 81? Em dezembro de 81. Com os ingleses na roda. Dá. 3 a 0 no Liverpool. Ficou marcado na história. Na história. E no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é cantante amo. Mundial. E agora seu vovô. Pede o mundo de novo. Lindo. Limengo. Acima deles Flamengo. Mano, isso é muito bom. Dali, dali, dali. Limengo. Alexa, me conte uma piada, que eu quero rir. Não sou só eu que tenho um humor peculiar. Olha essa piada do Marcos Castro. Não, mas é pra se fuder, mano. Vai, patruí. Pra cima deles. Alexa. Cadê a piada? Conta uma piada. Qual o estado americano onde todo mundo vive com sono? O Kansas. Eu não ouvi, eu não ouvi. Ah, eu não ouvi, mano. Eu não ouvi, velho. Eu não ouvi. O que ela falou, mano? Ela falou... É o Kansas. O Kansas. O Kansas. Mas eu não entendi a primeira parte. Cala a boca. Qual é o estado americano que as pessoas sempre dormem? Ah, mano. É o Kansas. Nossa. Ai, que agora a Alexa me matou, cuzão. Nossa. Ela mandou bem demais, tá? Ela me quebrou no meio. Ela mandou bem demais, tá? O que eu ia fazer? Bora, João querido. Já estão aí? Já. Já, só falta tchum. Eu vou botar... Eu vou ouvir um Forro Boys. Mano, caiu o skin de espectro na minha loja que eu sempre quis. Ouvir um Forro Boys. Vamos ver. Ao som... Ao som não. Aqui o da Bia é o som de Forro Boys. Caralho, matou ele e levou... Ah, é o mesmo clipe. É. Mas peraí que eu... Mas vocês têm que ouvir? Que eu vou ter que... Mas que curioso agora. Eu não sei também o que é. E a gente falou que o modo adolescente é bom. Alexa. Dali, dali, dali. Fica no modo adolescente. Modos não são compatíveis com este dispositivo. Pera, como é que é? Isso que é fada, primo. A sua Alexa já é madura demais pra isso. O que ela falou? Você pediu o que, primo? Eu te comprei na Shopee. Ixi, puta, tá? Ficou puta. Tá videoou louco. Obrigado, MixBR. Ficou no olho. Você pediu pra ela entrar no modo adolescente? É. E o que ela falou? Alexa. Ela falou que ela não trabalha com os modos. Modo adolescente. Modo adolescente. Xiii. Você não usou a palavrinha mágica, tá ligado? Ah! Que isso? Toma! Toma! Ela já entrou. Ela já entrou agora? Caralho! Caralho! Toma. Alexa. Vai ser grossa assim na puta que pariu, sua filha de uma puta. Não tenho certeza. Ah, pato mal. Se esquivou, Tala. Se esquivou. Se esquivou. No dia que eu perder pra uma máquina, eu quero ser um prato de microondas, porra. Te jogo na parede dois palitos, sua filha de uma puta. É filha da puta mesmo, Alex. É filha da puta. Como é que é a sua, Alex? Ela é tipo uma bolinha? É. Disco. A minha Alex, ela não fala português, Bota Fé. Porque ela não foi comprada no Brasil, mano. The Books and the Tales. E aí... Mano, antigamente tinha. E aí os caras fizeram uma atualização. E aí, Alex, as compradas fora do Brasil, não fala mais português. Eu quero que se foda, dei Instaloc. Ah, Jessinha vai virar um mortal pra trás. Na copa do João querendo. Ô, primão, por que você foi banido? Porque eu levei a... Ah, é pra Turf, né? Eu levei pra Rami Turf lá. Mas qual que é o problema pra fazer isso? Que coisa boa, rapaz. É que só gringo ou famoso pode. Brincadeira. Ô, é, gringo. Aqui foi meu. Não sei, mano. Não pode. A minha é poliglota, a minha não é. Ô, Alex. Alexa, falar português. Todo mundo sabe que eu brinco assim. Todo mundo sabe que eu brinco assim. Todo mundo sabe. Se fosse um ou dois, até é relevável. Todo mundo sabe. Alexa? Português. Olha lá. Alexa? Oi? Aqui são alguns resultados. Olha lá, abriu um vídeo no YouTube, mano. Vai tomar no cu. Não, Alexa. Porra de vídeo no YouTube, fia. Tá me tirando. Olha lá, as ideias. Nossa, chat. Calma aí que a louca endoidou aqui. Olha lá, tá tocando um vídeo no YouTube, porra. 39 milhões de views. Isso é perfeito de biscoito e recheio cremoso. Sai! O que é de piraquete? Alexa! Não chegou. Stop! Alexa! Parar! Alexa! Stop! Para o véio, é desgraçada! Porra! Olha lá, tá passando propaganda. Sai! Sai! Carquete de genuí, crocante, incomparável. Uau! Isso é um... Alexa! Alexa! Que? Que? Sai! Não! Ai! Quitou. Amém. Nossa, molecada. Nossa, rapaziada. Minha Alexa começou a tocar um vídeo no YouTube. Relaxa. É, pode pá. O cara tá brigando com o robô e o robô tá ganhando. Para de me mamar, ô primo! Assim eu me acostumo mal. Nossa, joguei COD, vim pro Valorante. A sense tá muito diferente. Eles viraram, tá? Eu acho que eles viraram, viu? É. Se para que eles viraram um pouco. A minha é quando eu falo coxinha. Viraram até quem mesmo? Seria me coxinha. Teus olhos podem ser aí. Eu vou montar aqui já. Ué. Viraram mesmo. Ó, vou explotar eles aqui, ó. Toma. Já entraram? Conta pra mim, primo. Não. Nossa, mano, joguei mal. Puta, tem ninguém nenhum. Mas eles reviraram. Oxi, lógico que morri lá do outro lado. Reviraram mesmo. É, eles virem, eles tomam ali. É B, é B, é B. Eles viraram. Hum, se tem um solo aqui. Eles reviraram. Aí, mó maquinona ali. Rapaziada, aqui eu tô frio aqui, mas tá de brincadeira. Pia da puta, fecha a rastreadora. Caste 30 segundos. Abriu, aumenta o som do jogo. Acabar. Não tinha. Não queria, não. O tempo. Lendo, mole. Já está um mínimo. Amassou, vai estar atrás. Não está atrás. Clica um. Ela botou o granada ali. Olha lá. Ai, ai, ai. Não. Ai, que dor. Defeito de metade. E é escade ainda. Mano, eu não fiz nem metade. Não dá tempo, relax. Não vem bando de CPX, não. Tá maluco? Manda foto do seu pinto na minha DM. Davi, Gabi, bom dia. Não, mano. Não sabia que ele matava, não. Já estou falando. Se ganhar essa daqui... Como é que eu libero o chat para ver geral? Vou invadir o... É esc e lá na esquerda embaixo. Silenciar chat de texto inimigo. Ah, escade está no outro time, cara. Tira o pin. Vaza. E eu fiquei com a puta, com a puta vontade. Aqui eu estou espotado. Eu quero que você foda, mas espota mesmo, porra. Eu vou meter a do Pedrola. Caramba. É a escade mesmo que está do outro lado. Não é a escade não, cara. É a escade, cara. Está bobo. Esquisito. E não? Sem chance. Ah, top mid, pô. Vai dar a cara também de ser para quê? Curioso. Não é, mano? Está valendo radar, mano. Tem outro com o João. Vai ser A, eu acho. Já é. Já é. Já é, já é. Mano, perdeu o bagulho, mano. É. Spike plantada. Mano, não conseguiu acertar nem o robô do bicho. Quem que é não frotol, juro? É daqui, não é? É. Caralho, mas que robô de... Nossa, tem muita gente. A senhora pode jogar um bicho. Embaixo da areia. Mano, a mulher deu cinco pedrada. Não, e eu, a mira! Que que eu fiz? Nossa, que... Mano, eu estava focado em... Eu tenho dinheiro, não sei vocês, pobres. Ah, ninguém tem, é foda. Ai, mano. Que isso, primo? Que isso? Que isso? Que isso, primo? Que isso? Ah, mano. O quê? Não pode comprar, não? Ele está falando sozinho. Você tem que dar shift, enter, mount, pra falar com todo mundo. Ah, sério? Mas ele falou com todo mundo. É, ele só mandou do time. Como é que eu copio? Acho que não tem como. Rapaziada, quanto vocês pagaram no jogo? Vai tomar no cu de quem inventou o robô. Vazou? Na moral, quem tem máquina é um filho de uma puta. Vira humano, bando de lixo. Você comprou o Alex, cara. Por isso que eu já vou jogá-lo na parede. Tem meio? Não. Tinha. Já não está, já está na bomba. Já está na bomba, já está na bomba. Passa na bomba agora. Três, dois, um. Pegou o orb. Não tem arma aqui. Olha, está uma flechinha. Já o bomba está dentro, né? Tem uma garagem ali. Socorro! Pô, os caras são ruins real, hein, mano? A da costa está dentro da mão, velho. Foda-se. Matei dois no sprint. Está muito bom, está ótimo. Tem cara aí, não. Tem nada na caixa, não. Está dentro da mão, velho. Está dentro da mão. Ah, nem foda-se. Ai, me cagou. Poxa, ela está fazendo um estrago lá, porra. Filha de uma puta. Parece que esses estranhos me querem morrer. Já estou de álcool. Poxa, por que os caras não respondem quanto eles pagaram no jogo deles, mano? São filha de uma puta. Porque o Pedrola já fez isso na leve dele, todo mundo vê. Aí os caras já estão preparados. Cagaram no teu filho, primo? Oi? Cagaram no teu filho? Como assim? Uma vez um cara entrou no meu chat e falou assim, gente, socorro, acabaram de cagar no meu filho. Foi o mesmo que falou que a Rita Lee tinha morrido, meu irmão. Foi, foi. O mesmo que falou que a Rita Lee tinha morrido, meu irmão. Foi, o mesmo que falou que a Rita Lee foi de F, do nada. Foi, foi mesmo. Estão aqui. O cara é simplesmente o rei da mentira? É, esse cara é maluco. Pode ser quadrado. Tem meia. Tem A também. Vai ser A, vai ser A. 100%? Meio. Certeza. Acabou. Já passou. Obrigado, Carole! Tem meio pra caralho. Tem varanda já. Passou. Varanda. Mas varanda não passou pra dentro do bombe, não. Passou, passou. Tem certeza? Não. É lá no outro bombe, rapaziada. Sem maldade. É bem, molecada. Tchau, mano. Ô, esses caras, eles são os reis do fake, mano. Eu acho que o negócio é segurar a posição mesmo, viu? Calma. Então, você vai ver o que eu vou fazer aqui com esse canalha. Ai, tem um varanda ainda, mano. Localizando. Esplandido. Você vai descer aí mesmo, ô belisco. Boa. E aí, mano? Deixa eu jogar! Um cara bem close. Ah, belisco. Calma, 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 seus olhos. Eu não tenho medo, não, meu caro. Vara, 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 vara. É uma garagem. Garagem, garagem. Defuso a um, defuso, defuso, defuso. Defuso a um, garagem. Boa, time. Vamos! Ó, segura a bomba aí, porque realmente os caras são os reis do fake. Eles são o canalha, eles são o canalha. São, são. Eles são o canalha. Os caras estão pegando de verdade. Eu posso soltar de começo aqui na A também. Não, não. Nossa, minhas costas estão doendo tanto. O que tá acontecendo, mano? Você sabe o que é isso, né? Mano, eu acho que é porque eu comecei a jogar uns FPS mais tryhard. Hoje eu passei o dia jogando o COD. O dia, né? Algumas horas do dia jogando o COD grudar na tela. Tá ligado? Não tem como você trazer o seu monitor mais pra pertinho, não, Mount? Mano, tem. Só que ele acaba entrando na frente do monitor do chat. Eu vou fazer isso agora, inclusive. Só que aí eu tenho que trazer o monitor do chat pro lado. Mount, a última vez que você foi fazer isso, você desligou o seu computador, caiu a energia do bairro. O foda é que eu sou porteiro aqui do prédio, né? E aí... Aí fica meio pegado. Caralho, ultaram aqui já... O João Querino, que use foi essa? Ah, justamente pra atrasar o cara. E os caras vão voltando, tá? Voltaram todos. É, mas se eu tô pra atrasar... É. Pra atrasar não. Porque assim, se eles entram na minha ult, eles tomam dano, tá ligado? Pra eles chegar em mim, eles tão com um de HP. É, 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 é... Se eles tá top mid. Quer dizer, é o vira-vira, né? Eu acho que eles não vão, não. Por causa do João Querino... Bailão, corujas e pirilontos. Inimigo no meio. Tem dois top mid, a Seiji e o Sova. Certo. Tem B. Ai, mano, eu dei a call de não virar e virei. Eu fui no primeiro tiro que deram. Mano, pera, tem B? Tem. Restam 30 segundos. Mano, eu só precisava criar uma varanda pra mim. Eles podem passar a varanda? Não. Não podem não. Não posso não. Que isso, Jon Jon? Que isso, Jon Jon? Não. Eu nem vi. O nome dele é Jonquerino, ele tá fatiando muito, ele é muito ruizinho. Isso, ele é raro. Vai ser a 100% isso aqui. Ó, já vai, a pessoa acaba quando ela morre. Agora que o Jonquerino tem muito. Mas, mas, relaxa, é só você ficar cravado o aterístico e o belisco. Você fica ali no... Vou ficar quadrado. Céu. É, fica quadrado. Só que eles tem coisa também. Aterístico e o belisco. É comp, é comp. A Bia não mandou a tela dela. Mandou a gente. Já assistiu já, inclusive. Ah, vai pra eu fazer um negócio pra cá. Ah não, vai pra nós. Foi eu. Também ficou assim. Tem um quadrado. Faltei aqui. Tudo aí. Mas cuidado, a gente pode virar. É verdade. Será que eles vão virar? Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Gostasse do meu jiu-fi mount. Gostesse, gostasse. Tchau que para olhando. Gostesse. Meu caba virou um unicórnio. Gostesse. Gostesse. Nossa prima agora estou orgulhosa de você, viu. Olha... Obrigado, Thaís, que mnie estava faltando. De nada. Hum? Cheiro de acertona. Cheiro de acertona. Sim, pô. Você que faz barulho... O Vitor falou comigo lá no Discord, nem sei o que ele falou, Jô querido, depois você traduz pra mim. Ah, mano. Ah, mano, vai se foder. Ah, então é de AWP, top mid, a Cid. Ah, empinei, mano. Não, muita gente. E eu não matei ninguém. Mais tão erros. Pois, pera aí, mano. Chapô. Olha, era só eu recuar e pegar cover. Eu fiz isso. Peguei cover no quê? No nada. Cebola? Paz plantada. Olha, vou lá copiar essa mira tua. Outro no jogador. Molozango. Tem uma guardinha, ele acha que eu sou bobo. Vai dar cara aí, hein? 3, 2, 1... Pera aí, chat. Opa, pera aí, chat. Olha a pedra! Fala, Saulinho. Tudo bem aqui na nossa curiosidade de hoje? O maior diamante do século, o Promessa de Lesotho, caralho, o diamante tem nome de 603 quilates, foi comprado por 12 milhões de dólares pela South African Diamond Corporation, maior que uma bola de golfe. Cacete! É o quinquagésimo quinto... Quinquagésimo... Não, é o... É o décimo quinto... Maior diamante da história em relação ao tamanho. O Lesotho também conhecido como o reino do céu. Sim, tem o... Lesotho... Não, nada a ver. Serra Leoa é na costa oeste. Nada a ver com nada. Que doideira isso. Com tudo. Só uma. Não se distraiam comigo. Tá smoke do caralho. Tem aqui. Ai! Pronto, resolvi. Tem aqui. Tô virando. Tô indo, primo. Tô contigo. Irmão! Eu vou demonstrar esse cara. O cara me parou de AWP, pô! O cara é simplesmente o... Highlander. Eita, bazuqueira da desgraça! Você não matará mais nada! Acho que o Márcio tá até moçado, né? Tá. Que vergonha, mano. O que eu acabei de fazer? Tem que bazucaar no chão, meu atensório. Ô, atensório. É lá, é lá. Volta. Volta, pô. Você nunca devia ter saído. Eu tô com fita de life. Não quero. Tem meia. Você vai matar todo mundo. Você tem muita mira. Ah lá. Voltaram, atensólios. Vai para. Vai para. Corre. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Ai. Choquinho. Ixi, já plantou. Mais um varando. Um varando e outro no bomb. Um varando e outro no bomb. Também já joga. Tá a maçã, João querendo. 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 Esse aí. Você vai amassar ele. Não consigo ver. Ai. Os dois no bomb já. Não. Não, não. Ela que veio por baixo mesmo, mano. Eu achei que era ela que tava no jaranda. Ela foi e voltou. Ela foi e voltou. Esperem até que apareçam no meu sonar. Mano, me varou de alpe, porra. É simplesmente um highland. Primo, me dá a minha que fala comigo. Pronto. Do. Ah, calma. Eu vou entrar no game. Eu vou entrar no game. Era só eu ver alguém em combate. Ah, pera aí. É. Eu sou bobo? É só eu ver alguém em combate. Eu não sou bestião, poxa. Ó. Nossa, mano. Não consigo jogar no modo gamer, check. Ah, eu tô jogando a ult? Não consigo. Que que é o modo gamer? É grudado no monitor. Ah. Ah. A gente tá aqui no fundo da B, de alpe. Foda, prima. É. 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 Ah. Tomar no cu. Gente. Isso aqui tá... Olha. E aí não entrou nada, né? Não. Silêncio. Sabe, digo. Próxima kill. Tá fora. Sem então. Nossa, mira que eu tô hoje. Lá vai, cara. Moleque. Sai! O que é isso? Eu fiz uma play absurda. Que eu ia parar em canal de clipe de Valorant e o jogo me jogou pra baixo. O jogo é canalha. O jogo é canalha. O jogo é canalha. O que você fez quando tá passando por cima da casa? Mano, eu fiquei em cima da casa. Ah, é que não tem como parar ali. Percebe quando eu tava no chão do lado dos inimigos. Nossa, eu ia fazer uma play agora? Nossa. 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 Quase que o Tik Tok de Malte vai sonar. Quase! Quase que eu peguei um milhão de seguidores agora. Quase que eu peguei um milhão de seguidores agora. Esse cara não vem aqui, Monzolis. É ruim. É. Atameada. Boca de safado. Bangou. Optei por tirar a cara. Já deu o que deu na bang dela? Três, 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 três. Ótimo maluco. Ótimo maluco. Opa. Opa. Não mora, Vinícius. Morri. Morri na área. Ela tá sem olho, tá sem nada. Amassou, Jon Jon. Amassou, Jon Jon. Amassou, Jon Jon. Deletou, deletou. Que isso? Cagou, cagou! Cagou muito! Tava de alto, tava de alto, tava de alto. Que isso? Jogou o cu do cara. Acabou de jogar o cu no cara. Ah, eu acho que foi aí, mano. Deve ter sido ela que veio no meu chefe falar que cagaram no filho dela. Foi o que acabou que ela acabou de fazer. Cê pegou o filho dela e cagou nele. Caguei, caguei nela, caguei. E ela tá com a C4. Turnaia. Nossa! Eita! Aqui, ó. Que amassou. O Dante! É assim que joga, é assim que joga. O Dante? Caralho! Deixa o IB, deixa o IB nessa. Mano, você canalhou pra cima dele. Deu um balão, deu um balão. Nossa, primo. Ainda bem que cê já viu tiktok aí do seu postato, viu? Nossa! Caralho! O cara acabou de ver o tiktok na íntegra. Nossa! Jogou o cu na cara do maluco. Ah, o que não? Você tem vantagem em questão de pixels se você botar os gráficos no baixo, mas aí o jogo fica muito feio, não? João, querendo... Tomei uma bala. Puffi, 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 bofe, bofe. Ah, subi o cu dela aqui. Varandola passando na... É, é pra A mesmo. Junqueirinho, se você avançar aí você cata três pessoas de costas, Junqueirinho. É mesmo, vou confiar no C. Tô cagando o filho de ninguém não. Tô cagando o filho de ninguém não. Tá não? Tô cagando o filho de ninguém não. Cagando o filho de ninguém não. Tô duro. Tô duro. Tadam. 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 Tadam um passinho pra frente, ô malte. Obrigado. É, o passinho do Romano. Tadam. 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 Ah, não deu tempo de matar o olho dela. Ai, que junquerino. Amassou. Cagando o filho dela. Cagando o filho dela. Ah. Eu tava sem colher... Ah, que lisco. Tá telando, primos. Tá telando, primo. Tá telando, né? Aham. Eu duvido. Spike plantado. Já não tava ali, não está pronto. Tá embaixo, tá embaixo. Só tem um embaixo na geladeira e o outro fundo. Ah, primo, você errou. Ah, não errou não. Que jogo ridículo. Ah, primo. Eu acho que tá fundo. Tá fazendo pixelzinho. Não tá embaixo não, porra. Tá idiota, primo, porra. Tá vindo, tá vindo. Ela nem ouviu, ela não ouviu o clique. Ela não ouviu o clique. Eu acho que ela acertou o bagulho. Não, primo. Ela tava aqui, cara. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Eu acho que dava também. Dava o quê? Teu cu que dava tempo, ela tava aqui já, cara. Passou nem dois segundos que eu fui pro lado e botei, porra. Eu acho que dava, eu acho que dava. Tá pensando que eu sou o quê? O The Flash? Dava, 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 dava. Dava teu cu, velho rosa. É que ela tinha que abrir, ela tinha que abrir. O teu. Tinha que abrir, tinha que abrir teu follow. O teu follow, fechado. Cheeto sem queijão. Nossa, é muito bom. Nossa, eu amassaria fácil um Cheetos e queijão agora. Um o quê? X requeijão? Cheetos e queijão. Cheetos. Ah, tá. Achei que era um X requeijão. Ah, o que é isso? Nossa, o X requeijão existe? Eu olhei pra ver, por isso que não ficou indignado. Obrigado Camilana pelos 18, Caroline, obrigado pelos 28, Letty Dourado, obrigado pelos 3. Vou ensinar pra vocês como é que é, brigando. Ribeiro, Bela, obrigado pelos 15. Olá, chat lindo. 15 meses aqui, como o tempo passa rápido, você vê? É 13, porra. É fim de semana que... Vem. Não, esse agora. Mano, não tem como se enjoar de ir a Parmigiana, mano. Não, é esse agora, é esse de semana. Caralho. Atirei nele ainda. Ah, eu tomei a bang, mano. Matrei. Gente, aconteceu um negócio chato. Falecada. Quanto é isso aí, perto de 4? Mano, eu sou bom demais, mano. Não sei o que tá acontecendo, velho. Dois Céu. Dois Céu. O que foi isso? Um dando bom pra paga, bá, 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 amendoim. Eu tenho a amendoim. A, a, amendoim. 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 Cara, o que que foi isso? Eu entrei e muitas coisas aconteceram. Nossa, você spotou os dois, primo. Como você é bom. Ele é ruim, não spotou nenhum. Vamos. Vamos demais. Primo, pula pra um p... Ai! Ele tá miado. Mano, quatro de HP, mano. O melhor do mundo é Céu. Vamos, primo. Vamos. Fudeu! Fudeu! E o Montrezo é Céu Barra 9. Primo desossando, acabando com o joguinho dos meninos. Deixa os caras brincar também, ô Montrezo? É, não é? Deixa eu brincar, porra. Deixa os garro... Pessoal, tem os garro... Passados e salgados na medida certa. Ela tem uma marca chamada Esquilho. Primo, isso aqui que eu vou fazer agora... E a Spike, rapaziada. E a Spike mesmo é isso. Brincada, nós tá ganhando na bala. Ó, eu vou explotar, nós vamos matar o cara varado. Localizando. Vixi, ele acha que eu tenho medo dessa merdinha aqui. Olha o que que eu faço com esse parede... Aeee! Faxa, eu tomei um balão. Corri. Levanta essa porra, João. Teneu do Bombe. Ai, 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 acho que dá pra passar. Oxi. Vocês passaram por aqui? Me ajude, Mi. Vem, João querido. Entendendo o bombe ainda. Gente, tô avisando, Fredinho. Sabia, não sei avisou na hora que ela me amatou, porra. Eu odeio o Valorant! Mas tá na má fase, mas tá na má fase. Alô, não traz pra você! O que parara é isso? Aí a Jessinha chega com SMG, mirando na pica do cara e mata! Ai, mano! Como? 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 Ô, Valde, o que você prefere? Tomar um tiro no pinto ou na cabeça? Na cabeça do pinto. E agora, primo? Caralho! Vocês viram isso, chat? Vocês viram isso que acabou de acontecer? Isso que acabou de acontecer? Isso que acabou de acontecer? Vocês viram isso que acabou de acontecer? Ela tava com a mira na pica do cara e ela matou o cara com a mira na pica dele! Eles forçaram? Forçaram. Não, vai jogar Roblox. Não, não larga pra mim não, larga pra mim não! Você vai entender, rapaziada. Tá bom virar vaga, me dá um salve. Pode deixar. O que eu pedi, né? Pra me chamarem. Eu mandei no chat e falei... Rapaziada, vamos montar um lobby? E aí falaram, vem, é a última... Não, eu vi na cal e falei assim, rapaziada. Me chama quando tiver um balão, né? Pelo sério, chama ou tem balão? Pois é. Pedro, eu vou dar minha vaga então depois dessa. Eu falei que eu ia chamar. Não, relaxa, você parece que tô fazendo um tribunal. Não, tô falando... Ah, é? Tô... Tamo junto, tamo junto. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Mano, esse jogo... É que continua com as vezes, né? Mano, eu vou jogar comigo agora. Ah, eu queria ir embora. Tomou um balão? Eu só queria ir embora pra minha casa. Uai. Desceu. Desceu não. Desceu. É a arma, não é? Desceu. Ué! Gente, a porta tava fechada aqui. Menos 7,8. 7,8 no rapaz ali. Mais um. Ah, 40 em cada. 7,8, 7,8. 7,8 dele. E o outro não, 3,4. Clicou. Ai, João! Eu acho que ele soltou. Se não soltou, ele merece. Jogou muito, João. Amassou. Boa, amassou. Morre, morre, morre. Tem uma parede ali, rapaziada. Mano, não, eu ouvi, mas eu olhei e tinha uma parede. Eu falei, safe. Existe uma parede. Aparentemente não por muito tempo. O quê, o quê, o quê? Não, que eu olhei pro meu lado. Eu ouvi um cara do meu lado. Eu olhei e tinha uma parede. Eu falei, beleza. Tem uma parede. Morri pro cara. Quer a porta? Precisa atirar, quebra. Ó, ó, Mauro. Tá vendo tudo que tem assim? Cadê você? Cadê você? Sou boneco. Não, tô ligado. Tem um negócio de se atira e ficar preto, não vara. Não, não, não. Aqui, ó. Mas também essas paredes que tem tipo umas placas de metal e uns negócios azuis. Aham, aham. Essas não vara, por nada. Até quebrar. Até quebrar. Não vara por nada. Tô varando aqui. Não, mas agora que você quebrou ela, porra. Entendi. Vai, cara. Aquela bombinha ali que você jogou. Tem querer, me escreve. Vou fazer um aparelho aqui. Dentro do bomba, dentro do bomba. Lá no final do bomba. Ganada! Echo deles? Ou eu uso? Echo. 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 Mais ulti. Vou te plantar. Tem que plantar. Tem que plantar. Foi eu C4, molecada. Peço perdão pelo vacilo. Nossa, mano. Planta na ulti. Planta na ulti. Ah, mano. Que mentira, mano. Não pode, não pode. Quando dá um segundo nessa ulti aí, você coloca um bagulho na bomba. Veneno. Mesmo se você morrer, dá tudo bem. Socorro. Tô, 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 tô. Ué, eu tô legal. Calma. Mano, ela não foi nada, mano. Não tinha, não tinha jeito. Não tinha jeito. É, vocês se colocaram na emboscada. Gente, ali era... Olha. Ali era a sinuca de nico. Ali era a sinuca de nico. Eu não vi que ela tava na ulti. Mano, ali era a sinuca de circo. Não tinha que fazer. Não tinha que fazer. Não tinha que fazer. Ali não tinha que fazer. Ela não tá onde que pegou a bomba inteira. Ah, meu amigo. Ah, eu tô 6 barra 12, mano. Que raiva desse jogo. Dizem a forçar isso aqui. Obrigado, tio Temeli. Ai, mano. Que... E aí eu tenho pra próxima. Não tem nem pra aqui. Vou ter pra próxima. Vou fazer um eco-per-eco do caí. Vou botar a mão. Depois vou botar a boca. Uma baga dessa arma aqui é o que eu preciso. Vai todo mundo dançar. Vai todo mundo dançar. Tô jogando muito alto esse paquete. Queeee. Olha essa. Eu vou com carinho. Como é que eu vou press? Aí. Tô mirando o pito errado. Tô mirando o pito errado. Tô mirando o pito errado. Bora, dá cara, filho. Pode ter vinho. Tô mirando lá. Sem na... Seis de céu. Não pega, tira, se junte. Granada! Dois HP, foda-se. Não vou abrir mais. Ai, mano. Tava com um spray meio zoado. Cala a boca. Bilisco. Mano, é que eu tinha duas balas. Mano, que jogo desgraçado. Que jogo desgraçado. Eu odeio o Valante, eu odeio o Valante. Eu voltei a odiar o Valante. Magistral. O que é Magistral? Ah, não morreu ninguém. Magistral é um refrigerante no norte. Para de mentir, cara. Juro? O que você falou? O que o Prêmio falou? Magistral é um refrigerante no norte. Acho que não. Magistral é um refrigerante. Magistral. Magistral. Refrigerante magistral. Eu aposto o meu cu com você, seu porra. Pergunta para o Alex aí, então. Porra. Ai. Meu Deus. Que dor. Você bateu o cotovelo, amigo? Bati. Bati. Nossa, ninguém paguei baixo. É foda. Ah, eu tentei. Eu juro que eu tentei. A bichão já estava sumida. Calma, calma, calma. Não vai, não vai, não vai. Volta, volta, volta. Volta, que eu vou dronar. Vou dronar e vou marcar ela. Não é nada. Calma agora. Que isso? Estou tomando TK, porra. E aí, primo? A aí, primo? Não, não dá nada. Isso aqui não dá dano em amigo, não. Eu tomei. Tem areia. Isso aqui não dá dano em amigo, não. Isso aqui. Spike no chão. T. Primo. Se me der um TK, desgraçado. Não dá dano, não. Não dá dano, não. Não dá dano, não dá dano, não dá dano. Não dá dano, não dá dano, não dá dano, não dá dano, não dá dano. Não dá dano, 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 não dá dano. Eu achei data manute dos caras, eu olhei o primo atrás de minha engajadinha lá. Ah, a compra é o seguinte, eu vou vir aqui, vou pegar essa orbe e voltar. Vou matar o cara no meio e não entra lá. Não, se tiver pra próxima, faz o que dá pra fazer aí, pô. O cara já tá com 10, já. Eu só preciso pegar essa orbe. Aqui. Recarregando. Ai, mano. Ô, Valorant, eu esqueci quão interessante podia ser esse jogo. Eles estão muito mortos. Mal de tacar a bomba? Foi mal, foi mal. Pegou o melhor, enchei ele, ó. Tá vendo ele, lindo? Vai acabar minha parede. Acabou minha parede, acabou, acabou, acabou. Mercado, play of the game, posso, na moral? No gelo. Acabou o gelo, graças a Deus. Não dá pra passar todo mundo não, rapaziada. Mercado, temos um problema. Eu joguei meu de fora. Não! E a porta deixou, mano. Ah, cara. Abaixa parede, abaixa parede, abaixa parede. Mais um, não abaixa não, porra. Abaixou, abaixou, sozinho. Ah, mano, eu errei a ult. A porta fechou. Ai, 22 na save. Você não matará o meu dano. Ah, mano. Peraí, peraí. Homem ar, que arma véia. Pera, porra, pera! Olha lá, pessoal. Varado, eu acho. Varei, deu dano nele, pode ter certeza que dano deu. Restam 30 segundos. Planta. Vou plantar com o cu. Não tá contigo. Chama supriu. Ah, mano. Tem mais um aí de um obelisco. Menos 87, tá aí. Ele não vai abrir, eu acho. Lá estão eles. Ah, tá bom. Obelisco! É, podia guardar a ult e ir com a faca mesmo. Sabe, Pedro Trabaté, como é que tamo, meu rei? Passa a cal, passa a cal, João querido, passa a cal. Passa a cal, Juju. Passa a cal, Juju. Não, atendi, João. Só no mercado, tá? Ó, vou fazer um ticaracatica aqui. Fiz um ticaracatica aqui. Ah, não dá pra subir. Calma que ele vai bruxar aqui. Nossa, João querido, cê é pão, mano. Calma. Calma. Tem nada aqui. Ó o cara ali, ó. Ó o cara ali, ó. Só o C4. Ó o cara ali, ó. Mano, esse cara me dá uma bala toda a vida. Eu não aguento mais, mano. Juju por Deus, mano. Calma, meu. Calma. Olha. Ok, bote. Tá todo mundo pra aí já. Ah, mano, uma bala que eu tomo, mano. Continua o jogo comigo, não dá legal. João, João, João. Nossa. Abre a raça, João. João, amassou. Ganada. João, amassou. Seus olhos, seus olhos, eu tô na sua câmera. Eu tô na sua câmera. Primo. Cê tem seis balas. Cê tem seis balas. Obrigado, primo. Ai. Sarei, janei, joncos. As coisas. Isso, agora agacha aí. Agacha aí na direitinha. Agacha na direitinha. Toma cuidado com a porta. A porta é meu. Fala sua porta, porra. Fala sua porta, porra. Ah, não. Como é que spray não pega? Eu acho que eu trolei. João querido, vai tomar no cu. Pão. Pão. Ele deu TP, esse cara? Deu. Mete põe, né? Não, fazia sentido. Eu não vi que era esse cara que tava vivo. E aí, será a nossa vantagem? Caraca, mas eu também fui pãozinho. Quer dizer, tomei uma bala. Nossa, mano, vai tomar no cu, velho. Não tô jogando nada. Nossa, minha pressão caiu. Nossa, que jogo desgraçado. Gente, reunião, 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 reunião. Vai, 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 vai. Ó, o negócio é o seguinte. Olha todo mundo pro seu amigo que tá do lado. Olha todo mundo pra porra do amigo que tá do lado. Fala que ele é capaz, porra. Fala que ele é capaz. Você é capaz, porra! Quem vem aqui? Ah, não sei se é tanto assim, não. Vamo, porra, vamo, porra, vamo, porra, vamo, vamo embora, vamo que essa porra é nóis. Quebra, quebra essa porra, quebra essa porra. Vai, vai, eu tenho o Ush, rapaziada, pro negócio chegar no bombe. Vai, 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 ó. Ó, lá, lá ele. Lá vai, cara. Boa, boa, Belisco, você é capaz. Tem fundo aqui, ó. Vamo, 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 vamo. Tem no bombe, tem bombe. A Cê tá aí do lado de vocês aí no fundo. Aí no ACT, CT. Tem mais um, tem mais um. Cê tá aí também. Tá não. Tá não, tá não, tô embora. Cê tá CT, pô. Todo mundo escondido, todo mundo escondido. Todo mundo escondido. Eu tô escondido, eu tô escondido. Eu tô escondido, eu tô escondido. Fica aí, 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 fica aí. É melhor fugir. Rapaziada, você vai ter que avançar neles. Avança, é o único jeito. É o único jeito, família. Avança, é, mas tá todo mundo varado. É o único jeito, família. É o único jeito, família, é o único jeito. Avança, é aquele que faz milagre, pô. Tremi, tremi, tremi. Mãe, malte, 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 você é a salvação. Você é a salvação. Vai lá. Vitória do secreto. Eu não tô vivo de acapulco! Era a primeira do dia. 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 Caralho! Eu vou pegar um pedaço de bolo da Sheila Bolo Louco. Se eu perder, eu caio pro ouro o outro, pior que o que eu tô. O ouro o outro é muito forte. Fudeu, mano. Nossa, que jogo desgraçado, mano.